Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Ana Grande do Espírito do César. Eu sou a Ana de Géssica, eu sou a Ana Grande do Espírito do César. Ricardo, o conhecimento de você, a primeira vez, talvez o segundo. Mas sejam bem-vindos, eu vou falar muito rápido antes de começar. Qual é o possível que eu contigo, que eu não tenho a primeira vez, que eu já tenho a primeira vez, ou que eu não tenho a primeira vez, ou que eu nunca vi uma hora que eu assisti? Não tem problema, não. É só para eu saber se eu vou falar alguma coisa muito avançada. Se tiver uma coisa complicada, faz uma parte de interrogação. Então, não se preocupe. E é mais um estudo. Então, a gente vai se cuidando. Nem eu entendo o público que eu vou apresentar aqui. A gente vai continuar sempre cuidando e buscando o que eu queria mais. Esse estudo é baseado na obra Pensamento e Tura, que é uma maneira de ir para a gente, capítulo 18, Sociedade. E o objetivo para nós, na noite de hoje, nesse estudo, que a gente vai estar bem por fim, nesse estudo, é nos conectarmos com o nosso dever princípio social perante a vida e a sociedade. Tá bom? Levou-me? Tá bom? Tá bom? E para isso, a gente vai trabalhar o entendimento da ligação e reação da sociedade, o entendimento da visão do Espírito imortal sobre a sociedade. E também veremos soluções e exemplos inspiradores. Eu acredito que todos nós temos alguns objetivos e comuns. Nós queremos um mundo de paz, certo? Queremos um mundo de paz? Sim. Um mundo melhor para todos, um mundo de amor, de harmonia. Queremos. Ótimo. Então, estamos nesse caminho. E é assim que a gente vai trabalhar. Parte 1, 2 e 3. Na parte 1, a gente vai ver, vai trabalhar a nossa entendimento da sociedade, o Espírito encarnado. E depois veremos uma visão do Espírito imortal, que é trazida pelo Espírito Emmanuel. E pela psicografia do Médio Brasil, que está vindo nessa obra, principalmente livro. E aí, também faremos uma conexão com a obra do livro dos Espíritos, dos Espíritos inferiores, que é uma tarefa de corpo, a respeito da sociedade, se é necessário, é uma lei de Deus, é uma lei humana, a lei de sociedade. E faremos também um entendimento, trabalharemos na parte 2, como é que funciona a lei de ação, de nação e de sociedade. Também com base na visão da doutrina espírita. E, de acordo com alguns, o conceito que Emmanuel vai trazer nesse texto que a gente deu. No final, algumas soluções, o modelo de criatura fez. Poder fazer a nossa parte nesse trabalho que eu estou fazendo no mundo de paz, com todas as nossas experiências. Parece bom? Ótimo. Então, vamos começar o que nós entendemos com a sociedade humana. Então, esse exercício é mais, não é de certo e errado, ou quem não participar da Terra de Porto, não é assim mesmo. É mais, para a gente ver, assim, como um grupo, quais são os pensamentos que a gente traz, quais são as ideias do marco no nosso sociedade. Então, eu vou abrir para a participação do público. E vocês podem falar assim, ideias, o objetivo não é para a instituição, o debate. Só ideias eu vou adotando aqui, mais ou menos. Então, o que vem à mente quando nós pensamos de sociedade? Sistema. Mais especificamente, você está falando de sociedade humana. Então, o segundo, vamos botar aqui, sistema. Como assim, sistema? Tem cidades, lojas, tem... Cidades, lojas... Cidades, construções... Então, você fala de sistema, está pensando... E aí, gente? Cidade, cuidado, cuidado... Tá, então eu vou botar um outro aqui, organização. Mais alguém? Organização, trabalho... Alguém falou grupo? Ideias. Grupo, 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 grupo de espírito. Grupo, grupo de pessoas. Tá. Grupo de pessoas. Mais uma coisa que eu não ouviu? Família. Família está bem próxima. A família está bem próxima. A família está bem próxima. Eu acho que tá bom. Mais alguma coisa importante, fundamental, essencial? Ideias. Ideias. Vou botar ideias junto com o sistema. Já que sistema falava... Ideias. Apesar de que se eu tivesse feito... Eu teria botado junto aqui também. Organização, trabalho... Muito bem. Agora, nós vamos pra... É uma comparação que Emmanuel faz na obra do pensamento do Espírito e Vida, né? O ponto de vista do Espírito e Vida, né? O ponto de vista do Espírito e Vida, né? Marcelo, sim, que não aparece aqui. Falou no seu ponto de vista do Espírito e Vida. Foi muito bom. Sobre o ponto de vista de quem? Do Espírito e Vida. Se não me engano, é a parte... É o capítulo 2 do Evangelho de Segundo de Cristo. E quando a gente vai buscar o ensinamento de Jesus, muitas vezes a gente olha assim... Poxa, mas isso não faz sentido. É porque ele tá falando do ponto de vista do Espírito e Vida. Por exemplo, quando ele fala bem, a vez os árvores sofrem. O ponto de vista de matéria, ninguém pensa bem. Ninguém gosta de dor. Mas, quando o espírito mortal, às vezes a dor, ela vem como um convite à evolução do Espírito. E a gente vai trabalhar isso um pouco mais. Então, Emmanuel... Vem falar, a sociedade humana é como uma floresta de criações mentais. Olha aqui, as nossas... As nossas... Ideias aí, fazendo uma relação. É como uma floresta de criações mentais, onde cada espírito... A gente falou aqui, as pessoas, as nossas famílias, cada um vai ser um espírito encarnado. Nosso caso, a sociedade humana. Encontra os refletes de si mesmo. Quem é que já foi numa floresta? Todo mundo, né? Quem é uma floresta? Ah, beleza. Muito exato. Próxima de uma da outra, certo? Se estiver muito distante, a gente vai fazer floresta. Então, mesma coisa aqui. Na sociedade humana, nós estamos próximos de um dos outros. Influenciando um dos outros. Se estivermos idolados por toda a montanha, não é mais uma sociedade. Mas é interessante como ele não falou assim. É como uma floresta de pessoas. Ele falou de criações mentais. A doutrina espírita vem através da parte mais abstrata, falando sobre a gente, sobre a criação de Deus, coloca a visão de que Deus criou. Basta dois princípios. Matéria e espírito. Espírito é o ser inteligente da matéria. É o ser individualizado. E como ser inteligente, Deus é o Criador. Nós, seres inteligentes, que agora estamos encarnados, cada vez que estamos encarnados, é o Criador, que é o Criador, mas que é o Criador. Vamos fazer. E o Criador também. Eu explico que confia com Deus. A nossa criação, ela começa com a criação mental, o pensamento. Então, vamos colocar uma forma resumida. O que a Mara está dizendo aqui, nós, seres mentais, queridos de Deus, o Criador de Deus, estamos com todos os anos. A princípio, tem o pensamento. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui de ideias, esquemas, as coisas mentais, às vezes, são nossas, e às vezes, é uma inspiração daquilo que a gente aprendeu. E mesmo as que são nossas, é muito sutil, que a gente sabe ensinar muito. Eu acho que o Criador tem anos e temos inspirado. Mas as cidades e construções, teriam elas construções mentais? Estamos em arquitetos como um grupo. Quanto tempo demora para fazer um projeto do zero dessa casa do projeto do zero? Pelo menos um ano. Isso tem que reausar o meu programa do grupo. Então, um ano de criação mental, que passa pelo diálogo, conversando com as pessoas, buscando as leis, as regras, organizando o projeto do tempo, a construção, mas sabemos que as nossas criaturas, elas passam pelo dinheiro e pelo dinheiro. E também o sentimento. Mas Emmanuel fala cidade como uma floresta de criações mentais. Porque as nossas criações mentais, a gente pensa nesse sentimento, eles vão se transformando em ações. a gente pensa e aí sai uma palavra. Se a gente pensa com raiva, essa palavra vai sair com raiva. A gente vai ser um outro. A gente vai ser uma coisa. E vice-versa, a gente vai ser uma coisa que a gente vai ser uma coisa. E a gente vai criar uma outra criação mental que a gente vai ser um sentimento. Re-sentimento. O outro fez algo, eu senti, fiquei com uma raiva, um deslizinho, um deslizinho, e aí, aquilo que eu fiz, que foi tão gatilho, aí eu já começo a co-criar. Eu começo a ficar pensando aqui, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo pensar, e aí eu vou causando raiva e vai ficando, causando mal só a mim. Até possivelmente, se eu não trabalhar essa raiva, possivelmente eu mostro ele, sendo que ele deslizinho de vidas passadas e também de um mau uso do deslizinho, de proteção. Nós vamos, até possivelmente, acabar revidando, falando algo muito mal daquela pessoa ou fazendo algo de mal com a sua condição. Então, basicamente, Emmanuel está colocando para a gente que a gente vive em sociedade. Conforme a gente pensa, a gente cria. Conforme a gente sempre, a gente cria o deslizinho para fazer a humanidade da sociedade. Mas eu não pararia, porque se parasse aí a definição, eu ficaria incompleta. Eu queria parecendo que Deus nos jogou a mercer da vida de sociedade e sem cuidados especiais. E aqui entra a misericórdia onde cada espírito com o processo de evolução e atisolamento, que é o atleta sobre a vida, a profissão, vai encontrar os reflexos do seu nível. Então, aquilo que a gente cria, através do caminho de variação e de ação, eventualmente, vai voltar para a gente como uma forma da pedagogia divina, de nos redirecionar ao caminho do bem. que Deus quer que a gente construa o caminho de paz, construindo a paz dentro de nós. Então, vamos lá. No livro dos Espíritos, Allan Kardec, vai perguntar para os Espíritos, mas como será que a vida em sociedade é uma criação de um homem ou uma criação de Deus? E os Espíritos respondem, a vida social está na natureza? Exatamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu imutamente a palavra em todas as faturidades necessárias da vida de relação. então a resposta a gente já pode ver ou ouvir em nós mesmos. Nós temos a voz e o ouvido. Se não fosse uma lei natural, não haveria necessidade da natureza de ter criado esse livro para que a gente possa se imitar. Faz parte, então, da lei da natureza. E Allan Kardec depois faz perguntas, responde a resposta e no final dessa parte ele vai fazer um comentário. Homem nenhum possui faculdade completa. Aqui está falando que o homem é um Espírito mortal encarnado na Terra como um Espírito de expressões e própria. Um Espírito e própria de expressão. Então, se está falando dos Espíritos que já são perfeitos e as perfeitas. Mediante a união social é que elas, as faturidades, umas às outras se completam para assegurar o bem-estar e o progresso. Então, nós, vamos imaginar esse aparelho imaginário da nossa evolução, ou melhor, um pedaço da nossa evolução, digamos que lá no princípio está o Espírito imortal que foi criado no princípio do trono. E vem fazendo o mundo do livre-a-dia no princípio de quatro telas do Espírito do trono e vai passando por várias experiências de vida e de vida. Como Emmanuel fala, que são experiências no Espírito encarno, passam por uma vida de experiência, trabalham, 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 eventualmente no trono. Quando a energia do nosso corpo, o fruto vital, acaba se desgastando. E são várias experiências de reencarnações, cada uma com o seu propósito específico daqueles dados da evolução. Então, o que vai acontecer? Como a gente tem o livre-a-dia, cada um vai decorrer esse caminho da forma que a proverna, faz o que acontece. E, por conta disso, nós vamos desenvolver faculdade diferente. E, graças à vida em santidade, isso facilita quando a gente conseguir se desenvolver intelectualmente e moralmente. Imagina, por exemplo, alguém fala um exemplo de uma coisa gostosa que você colheu hoje? Pensaram uma coisa gostosa? picolé de manga. Picolé de manga. Picolé de manga. Você fez picolé? A gente nem sabe quem foi que plantou aquela manga, colheu, misturou com água, misturou com água de peça, corante. e a maioria das coisas que nós tomamos hoje, tenho certeza, eu acredito, que todos nós não plantamos todos os ingredientes, não cozinhamos, não forjamos o arco de arco, a gente pode. Nossa, graças a Deus, o que chegou no estado de civilização e no estado de civilização. E na especialização, a gente consegue ter tempo para se desenvolver em tarefas especiais e desenvolver coisas como ciência, tecnologia, o que a gente pode distribuir para doenças, buscar mitigar ou prevenir a luz que estão usando a doença, graças a vir em sociedade. Quando tivesse em sociedade, teria menos tempo para fazer as coisas e a gente estaria gastando muita energia ainda com o que se desculpe para a previdência. E Kardec pergunta, mas então, avançamos no meu capítulo, sobre família, mas então, os animais, depois que passa aquela estado inicial, o marido dos animais a cria se desventura dos pares depois que tem aquela fase inicial e já parece que o tipo de pai não é? O mais que o cachorro seja um animal evoluído, carinhoso, inteligente, até hoje não se sabe de um cachorro que está presente de uma criança. O cachorro segue no seu rumo e muitas vezes até cruzou um tipo de pai muito diferente do tipo de homem. E a Antardec então pergunta, mas então será que se pelos animais, como nós ideologicamente conhecemos os animais, será que então a lei, o laço de família são criações de homens? Tem que vir aqui porque não funcionou. Pronto. Por isso, precisamos viver com os outros homens que foram feitos por a vida e a sociedade não é o nosso lado. e então vem a resposta. Diversos animais ao destino do homem, além das necessidades físicas, a necessidade de poder viver. Então a gente está sempre querendo algo melhor para mim, a saúde, mais tempo de vida, mais tempo de vida para o Estado do homem, ou sempre que o homem fica mais feliz, mais claro que o nosso futuro. A gente quer também ter propósito. Muitas pessoas, por exemplo, quando chegam a uma fase de várias conflitos materiais, às vezes sempre um vazio diferencial e aí passa para dizer que já atingi aquelas metas que talvez não fossem muitas, que não fossem inferiores que nem para mim, né? E aí buscam um propósito maior, buscam fazer algo que é maior do que a vida e como temporário. Faz parte da natureza humana essa realidade que eu perdi. Os laços sociais são necessários para o progresso. Os de família mais apertados tornam os primeiros. Ou seja, o laço de família a gente tem aquela mesma sociedade que vai interagir muito mais com o Jesus. E a gente faz todas as nossas qualidades onde a gente pode completar ainda mais o crescimento um do outro. Por isso que fazem parte das leis da natureza. Diz Deus, dessa forma, os homens aprendessem a amar-se com os irmãos. Tem uma obra chamada Jesus no Lar dentro de família, dentro de família, porque a gente começa vamos dizer assim, um oivado, sempre tem flores, depois vem as espinhas, vem as pedras, ela estava muito interformada, ele fez o torão. E aí Jesus faz uma pergunta, como é que você faz com a lentilha? Eu gostei dessa história porque a gente fez uma lentilha, eu falei, poxa, Deus vai estar com a lentilha e você foi inspirado. como é que você faz para cozinhar com a lentilha? Como é que você faz com grãos de lentilha, participar com a lentilha? Cozinheiro de plantão aqui, eu vou botar a casca. Mais ou menos assim que ela respondeu. Tem isso todo o tratamento, tem que cozinhar, depois botar o seu peito. E aí pode comer. Então comprava na lentilha, mas quanto mais no passado, mais troca o que estava de poder. Uma observação. E Jesus fala que a família, se a gente pensar na experiência, cada experiência é natória, como em relação ao espírito mortal que vive para sempre, a experiência é muito curta. Então é como se fosse uma cor que se fosse de manhã e de noite e de abróxido. As vidas, cada intervenção perante a eternidade. E a família vai ser como se fosse informe, que vai trabalhar aquela lentilha para o banquete do dia. Tanto mais queremos chegar eventualmente quanto mais o banquete do dia. Queremos viver um mundo de paz, queremos começar para o banquete do dia. E a família vai acontecer com o banquete do dia. Onde nós vamos ser convidados a trabalhar nossos grãos das leis e vinhas, que são os grãos da agricultura, as sementes. E cada um de nós tem toda a semente, toda a agricultura. Agora, cada um de nós tem a liberdade de escolher quando e como plantar a semente, cultivar, fazer crescer, para produzir tudo como um tipo. e quando nós não escolhemos o que nós temos de abrir a utilizar essa experiência de família para obter o nosso benefício, aí Jesus fala que é como se fosse aquele grão que continuou doido, que não se deu desolgado fora. Não que a gente vá se envolgado fora, mas que a gente ainda vai ficar pendente para a nossa consciência para a experiência de, possivelmente, de resgate ou de reconstrução de alguma virtude que não pode ser ou não. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Então, agora, a primeira parte que a gente viu a visão de espírito imortal, o que é a lei de sociedade, o que é a sociedade, o que é, e vimos que a sociedade é uma lei da vida, que vai nos ajudar a evoluir também, e vimos também como a família é uma forma mais especial de trabalharmos a lei de amarmos o que é o que é. Então, agora, a lei de ação e reação. Eu moro, revendo aqui, aquela definição, aquela analogia que eu tenho no meu papo. A sociedade humana é como uma floresta de expressões metais, onde cada espírito tem um processo de evolução e apetitamento em conta de uma floresta de espírito. Aqui, ele está falando que a lei de ação e reação funciona de verdade, de forma exata. nós, espíritos imortais, espéria dois, nós vamos pensar e sentir. Então, daí, é desencadeada a ação. Pensar, a gente já pode ser uma ação, espírito imortais. Mas também podemos utilizar as ações materiais, o que a gente fala, o que a gente faz, os dados que a gente tem, a gente. Daí, adivinhar os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Desde pequeno, a gente vai estudando e já aprendendo a lei de causa e efeito, especialmente pontos de material. Aqui, a gente pode ver quais são as causas que estão provocando esse bloquinho rosto de carinho. Certo. Tem a primeira causa, tem alguém que planta mais. Gravidade, certo? Bom, também tem a fricção aqui, mas a fricção, na verdade, é uma parte que é a lei de eficácia. Mas, enfim, a lei de causa e efeito é uma lei que a maior parte dos centímetros concordam, que é uma lei natural, mas faz parte de uma lei da metafísica. É um preço e força, é algo que a gente não pode provar. A prova, pode até dizer que é uma prova lógica, faz sentido que é assim, mas não podemos provar. mas, se a gente assumir com a liberdade, a gente consegue construir toda uma ciência, como, por exemplo, a teoria do tudo bem, que foi um padre de cientista, astrônomo, físico, Belga, que desenvolveu essa teoria. Na época, até a Ackham não concordou muito, mas depois, passaram-se diversas décadas, através de comprovações científicas. Hoje em dia, é uma das teorias mais aceitas sobre o início do universo. E lá no princípio, havia um ponto muito quente e muito denso. Depois, o ponto foi expandido, ele estava feito, acumando, ele meia salva de pontos ampliados, e até que, eventualmente, deixei de ser a construção das galáxias, o sistema solar, a Terra, a posição da Terra, tudo isso, o material que ele é dentro desse ponto. Mas a gente sempre pode fazer uma vez que a gente vai falar, tá, mas estava quente aqui, nem estava quente hoje que a gente chegou aqui no 10, agora está um pouco melhor. Quem foi que se sentou? Como é que foi que se sentou? A gente pode fazer esse exercício ao infinito, né? Sempre um pouquinho que veio antes. Faz parte, além de causa de efeito, além de já faz parte de uma nova natureza, a gente age aqui na sempre. Considerando sempre que há uma causa de efeito. E os espíritos colocam, na primeira pergunta que a Ana colocou, um livro de espíritos que é um livro fenomenal, que é um livro que nós devemos ler várias vezes e a gente aprende muito. e é um livro de questionar. Então, a Ana colocou várias perguntas questionando os espíritos e ele selecionou a questão de incoerência com a nossa naturalidade, com a nossa naturalidade também. E a primeira pergunta que é a base da doutrina escrita é que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa por mais para os nossos corpos. Então, não fala aqui que Deus é barbújo, que ele é um velhinho, que ele é um macarrão, não fala que Deus. A gente, Deus é uma inteligência suprema, ou seja, é uma inteligência suprema, é um experimento exclusivo. E é também a causa primária que eu respondo. E a Ana Kardec também está buscando quais são as provas da existência de Deus. E no mesmo sentido que a gente falou da lei do Paulo DT, as provas também são filosóficas. Acredito que eu possa afirmar, nós nunca conseguimos provar isso, porque eu vou provar que Deus não existe, mas que é uma prova filosófica. É uma prova que cada um provar com a si mesmo. Não existe o que ele existe. Não adianta eu vir aqui falar que eu vou provar com você, se é uma escolha de cada um de vocês, individual. Então, a gente pode ajudar com uma maneira. E aí, resumindo aqui nos quatro Ana Kardec, vocês querem falar, a resposta da Ana Kardec. No axioma que é por causa de negócio ciente, não há efeito sem causa, procurar é causa de tudo que não é obra do homem, caso do universo, e a vossa razão responderá. Então, mesmo que eu não vou ouvir o bem, eu vou contar, mas antes que eu não vou ouvir o bem, então, eu não vou ouvir o bem, 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 eu não vou ouvir o bem. Para crer-se em Deus, basta lançar seu lugar para suas obras de criação. O universo existe, logo tem uma causa. E a lei de causa e e efeito, ela também, às vezes, é chamada de lei de aceitação na literatura do Espírito. E os Espíritos, a gente colocou aqui alguns exemplos de obras que utilizam esse conceito para explicar determinados fenômenos. Então, aqui o Espírito Léo Tostói, na obra de Serené Mafei, ou em Doutávios, fala que tudo se encadeia no universo. A gente tem essa engrenagem, que tudo se encadeia. Tudo se encadeia perfeitamente no universo. Uma cadeia de ações e reações, preciosas engrenagens destinadas a fazer envolver a máquina evolutiva. Então, essa figura é uma coisa aqui que eu acho que ela é bem significativa para esse ponto 2 da palestra. Vamos pensar o seguinte, que essa mulher somos nós, espíritos mortais e individualidades com consciência. Vamos pensar aqui que esse barquinho é o nosso corpo material ou a nossa vida nessa internação, por exemplo, ou em outras. E nós vamos navegando pelo mar da vida fazendo escolhas. Nós temos um destino um programa. Nós temos aqui um programa para desenvolver alguma virtude, alguma inteligência para fazer também contribuições para a sua vida, seja ela na família, seja ela na sociedade, no trabalho, na ciência. E a nossa existência, cada uma da nossa existência, elas estão ligadas com leis imutáveis que visam o nosso bem, que visam impedir que a gente continue errando e a gente consola disso para o universo e para o universo. Mas a sabedoria do nosso bem nos coloca experiências para evitar que a gente continue de atentamento. Por isso existe a dor para nos reivindicar ao caminho do bem. Podemos escolher passar por as experiências reclamando, murmurando, ou não, podemos escolher passar por a designação. Muitas vezes conseguimos até prevenir outras experiências de dores ou apenas mudar, às vezes não consegue prevenir, mas mudar a maneira como a gente carrega essa dor, que ela fica na sua área. Aí a Amanda coloca, atingida a época de aferição de valores da morte física, ou seja, a gente está passando experiências de verso e fúmulo. Quando chegar na morte, o famoso julgamento final, a gente pode completar uma experiência, inclusive, pesquisa de Paulo de near death, de a próxima da morte, são experiências como nos e a narração do ensino encarnado também. Allan Kardec também me vem apresentar também do obras que a gente passe por uma experiência que a gente faz uma aferição de valores. A gente nem faz uma recapelação instantânea em toda a nossa vida do que a gente fez no momento principal, das nossas decisões, e a gente faz um balanço. Será que passamos nessa experiência como foi programado ou será que nós fomos reprovados por essa experiência? Ou seja, a gente não fez uso apropriado a minha vida. E várias vezes, como acontece com muitos de nós, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar as atitudes, as nossas reações mentais que se tornaram as atitudes e purificar o sentimento. Também as nossas reações mentais para o sentimento na reconstrução do nosso destino. Então, aqui, exemplos da lei de ação e reação que a gente coloca no texto. Não são exemplos absolutos, também não é para a gente ficar jogando e o próximo. Ah, você vai ser assim, não. É para a gente olhar para dentro e verificar o que é aplicado para a gente. Por exemplo, aqueles que opinam no próximo episódio que se tornaram a ser novo. voltam ao terreno torturado da carência do próximo episódio. Aqueles que escravizaram o braço humano são obrigados a pagar filhos do próprio seio daqueles outros. Com a nação americana, a circulação brasileira passou por um processo de escravidão, escravidor escravizou os negros africanos. Então, o Brasil, o Brasil, está passando pelos resultados disso. Então, a gente tem, hoje, muitos brasileiros que são negros descendentes e agora são nossos filhos para lidar com a nossa parte. E nós temos vários problemas que a gente até pode pensar assim, ah, mas é uma acusação justa, é um exagero, mas devemos pensar que no passado possivelmente muitos de nós fomos aqueles que estavam lá que estão ajudando. Desenfeitando a liberdade com a nossa irmã, utilizando de um poder que a gente está vendo ativéssica, da arma, do que o físico. ou, por exemplo, ordens invasoras que estavam nos campos de povos humildes e depois destruem instituições. Depois vão lá reencarnar como rebento do chão fixado, reconstruindo as instituições que a gente destruiu. Então, a gente está vendo aqui exemplos da sabedoria divina que vai nos dar experiências de sociedade e vão nos ajudar a resgatar aquilo que nós erramos para que a gente fique em paz com a nossa consciência. Nós não lembramos que essa experiência faz parte dessa sabedoria divina. A gente não lembra que essa gente não base no que foi a luz. As coisas divinas que nós tivemos e é o prazer. Então, o esquecimento também faz parte do território divino. É uma forma de foravizar o nosso orgulho perigo ou a nossa íntima de culto ou o direcônia para que a gente possa nos regenerar e reconstruir. Grupo separativo que o menos irmão de cor volta na permitação de detesto. Então, por exemplo, homens muito machistas tem mais nada muito mais difícil. A gente nasce como mulheres e a dificuldade matina como na cliente médio. E vão sentir na pele tudo aquilo que contava. Não é vingança divina como a gente aprendeu com a religião no passado, mas é o amor divino. Porque essas pensamentos vão nos ajudar a voltar, a nos encontrar ao nosso centro e percebermos que nós somos responsáveis para ter transformação e nada que a gente faz para que todos os nossos lados são atrelados além de comunidades. Cidadinos aristocráticos sensíveis à colaboração da classe da estrutura costumam renascer em base de pobres da comunidade. Aqui temos vários exemplos. Nessa parte 2, então, o objetivo foi mostrar que além dessa alimentação que está presente tanto na estrutura como na estrutura morais, ela tem a vida para nós. E agora, no finalzinho, nosso tempo se escutou, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui então essa frase que eu havia prometido dar os exemplos que eu posso falar, posso compartilhar, eu vou deixar que eu queria uma liada para a sensibilidade sem o espaço. Mas, a gente vai então utilizar essa passagem evangélica que Jesus nos coloca. conhece-se a árvore pelo seu furo. Então, se ponham filhos, espinheiros, nem se apanham com o espinheiro. Nós queremos um palito de espinheiros ou de uvas, de frutos, coisas maravilhosas. Nós queremos coisas boas, nós podemos falar muito sobre isso. Então, a solução que a doutrina espírita nos apresenta, ela é mais ou menos assim. O nosso mundo é tempo de nação. É isso de nação. Os países estão hoje em guerra ou em paz? Você vê que é uma pergunta meio ouvida. Os países podem até estar em paz, mas é a paz do mundo. Não é a paz dele. Porque a paz que existe hoje é uma paz de conveniência. É uma paz de necessidade econômica. A gente, no século passado, foi um grande ódio, especialmente na Europa, que é o na América. E, hoje, não existe o ódio. Os franceses não amam incondicionalmente os ingresos, não amam os brasileiros. Aqui mesmo na nação americana, nós temos ainda muito popular de amar os russos, eles, os russos, o pão de todos. É uma coisa que acontece na nossa nação. Assim como, dentro de uma nação, há muitas desavenças, opiniões diferentes, as costas da nação, que é a maior da parte central, tem muito ódio, tem muitas políticas. das comunidades que formam as nações, também há essas campões, e isso numa floresta, tem muitas áreas. São seres multiceulares formados por uma individualidade que é célula, é comum a discutir que a família é célula da sociedade. Nossa família também, ela está em paz com essa ideia. Essa família, onde todos, mas é muito provável que haja muito a gente tem que procurar, perdoar, escolerar, mas como a gente faz parte de um convite do grupo, a gente desenvolveu essa dificuldade. Todos seremos, amorosos, escolerantes, saberemos perdoar. Aliás, o perdão, quando a família é daquele ciclo, do law voice, da vítima, ainda na encanação de vítima, a vítima anterior é law voice. E assim, vai modificando. É o perdão que queda esse ciclo. Quando a gente perdoa, a gente não isenta o outro do erro dele, mas a gente se liberta do incentivo. A gente passa a fazer novas construções mentais para a nossa felicidade. O outro vai continuar de certa forma escravizado ao próprio erro, porque a própria consciência vai estar se cruzando. Nem que a gente avanecer, exatamente. a solução nos oferece é nós trabalhemos esse indivíduo aqui, que somos nós, dentro de nossa sociedade. Nós vamos construir a paz entre nós através da reforma líquida. Precisamos criar aqui a palácia de Pedro no Pranto, que a BF, que fizeram esse exercício de reforma líquida constantemente. e torceram contribuições também imaginando a nossa sociedade. Vamos passar aqui para colocar na conclusão. Exemplos de criações dentro do Pranto, como ele contribuiu na independência na Ação Americana, através da reforma se motivando as leis e duas, a lábia de uma se para conquistar os franceses depois de muitos anos e desenvolveu o seu método de internet, que é muito interessante. e está muito relacionado também com o que a gente falou no ano passado, no ano passado, o método de manhã se pensa qual bem que está produzindo hoje e leva para essa vida até Deus. Pediu uma ajuda para resolver anúncios de armas nas experiências daquele dia e ao final do dia avaliar. Será que eu fiz o bem? Será que eu fiz tudo bem para ficar disponível para fazer? A gente pode fazer o bem e o limite da nossa vida. e o outro exemplo da pátria brasileira é o Chico Xavier, uma obra que recomendo todos os que têm o fato do Chico Xavier, tem livro, tem caso do Chico Xavier, que você conheceu, que foi um homem que se dedicou à humanidade de uma forma que para nós parece até impossível, parece que nunca conseguia se espelhar o Chico Xavier. Mas chegaremos lá. O Chico Xavier não era o Chico Xavier. Há vários casos que ele ia fazer uma coisa e a gente fez o amanhã e conversar. O Emmanuel voltou para a gente porque ele prometou o Chico Xavier. O que houve o trabalho dele? O trabalho fenomenal, mais participante da obra da gente escrita, mais de 10 lucratas. Ele pegou as mães de tudo que ele encarnado, que as populações foram cobradas. E toda a renda da obra dele, mais de 10 milhões de obras foram convertidas para trabalhos de qualidade, tanto a qualidade material, quanto a qualidade espiritual, que é aquela que busca a divulgação, por exemplo, a divulgação do sentido. O momento que a gente começa a se conscientizar do nosso papel perante a vida, perante a sociedade, aí a gente passa a tomar mais possibilidade para compreender melhor as nossas crianças de tudo. E o Chico Xavier é um grande exemplo desse paradigma. Então, aqui, a conclusão que a gente peço perdão aí, nesse momento do tempo, no final, tem que correr um pouquinho. Mas, basicamente, a gente viu, então, que a sociedade humana é como uma floresta de criação alimentar, onde cada espírito encontra a revolução e a regulamento, encontram o reflexo do chinês. Então, nós vimos que a sociedade está mal na natureza, assim como os lábios fazem parte da natureza. É o amor divino que nos quer ficar crescendo, que é que nós passamos de progresso no nosso nível intelectual e moral. E as experiências com a sociedade, a gente pode pensar assim, elas vão ter um propósito maior para nós, desde ação e reação. Então, tudo que nós temos passado, a gente está podendo hoje. E a gente está colocando também o que nós vamos estudar amanhã. Isso dá para a gente o direcionamento, que possamos passar a cada momento, passar a apontar a semente da paz do mundo. Porque nós vamos poder a primeira paz do mundo mesmo, possivelmente, daqui a pouco de existência, que pareceu um pouco, mas a gente faz o bem e com mais naturalidade, com mais perigo. Aí, eu não tenho que compreender esse impacto. Então, a gente termina assim, mostra tudo o que hoje, vamos salvar o trabalho de paz, mas o que faz? Tchau. 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 Obrigado.